Conforme o vídeo anterior do canal, cabelos estranhos, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no cardzinho. Eu mencionei no fim do vídeo que ia trazer algumas fotos dos cabelos que eu já tive em alguma etapa da minha vida. Pra quem me conhece, sabe muito bem que eu adoro fazer coisas diferentes, adoro fazer penteado, sabe? Essas coisas todas. E também eu vou fazer uma espécie de DIY aqui. Eu vou ensinar como fazer a esponjinha de Nudred. Pra quem não sabe, esponjinha de Nudred é umas esponjinhas que tem uns furinhos que ajudam a fazer aquele penteado enrolado. E vou fazer o penteado também. Fique comigo até o fim desse vídeo que tá muito legal. Após a vinheta, eu mostro tudo pra vocês. Mas antes, se você não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário e seu like que ajuda muito. Cabelo meu, se você não fosse meu, eu não seria tão... eu... Oi, eu sou o Zé Lucão e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Gente, a esponjinha de Nudred eu vou fazer no fim do vídeo. Então, se você quer ver como faz a esponjinha, assiste o vídeo e no final eu vou tentar, né, explicar pra vocês como que se faz. Então, gente, geralmente eu uso o meu cabelo raspadinho, sabe? Bonitinho, cortadinho. Tá vendo aqui nessas fotos? Esse sou eu, geralmente, nos meus dias considerados normais, né? Eu gosto de usar o cabelo assim porque é muito mais prático. Vou contar um segredo pra vocês. É o momento de vocês me conhecerem, saberem um pouco mais sobre mim, saber da minha história. Senta que lá vem a história. Então, eu... Anos atrás, eu tinha muita vergonha do meu cabelo. O meu cabelo normal, ele é crespo. Então, eu alisava, gastava muito dinheiro com relaxamento pra deixar o cabelo liso. Pra me sentir incluso com os meus outros amigos, né? Que eram os padrõezinhos da sociedade. Brancos, cabelos lisos. E eu tinha um cabelo duro, né? Então, gente, pra tentar ter um cabelo um pouco mais liso, todo mês eu fazia relaxamento. Mas, ele não ficava liso. Ele ficava cacheado. E pra manter o cabelo saudável, eu tinha que fazer hidratação. Aí você fala, nossa, quanto dinheiro você gastava nisso? Não faço ideia. Gastei muito dinheiro cuidando dos meus cabelos. E é isso aí, gente. Haja dinheiro. Mas, com o passar do tempo, eu aprendi a gostar mais de mim. Parei de dar importância para o que as outras pessoas achavam ou falavam de mim. Foi aí que eu falei, não quero mais relaxar o cabelo. Vou deixar o cabelo crescer e quero fazer uma trança raiz. Ficou um Black Power maneiro. E eu resolvi fazer essa trança raiz. Que dor! Que trança sofrida! Parece que vai arrancar o couro cabeludo. Eu achei que o resultado ficou incrível. Uma semana com dor de cabeça, tomando remédio, até criou umas feridinhas nos cantos da cabeça. Mas, mesmo assim, eu continuei com o cabelo. A moça puxou tanto o meu cabelo que parecia que ela fez uma cirurgia plástica. Eu fiquei com o rosto tão esticado e eu não conseguia abaixar a cabeça, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Puxava tudo aqui. Foi uma dor horrível. Que loucura, né? Mas, mesmo assim, o penteado ficou incrível. Foram lindos 15 dias com essa trança maravilhosa. Mas, infelizmente, o cabelo começou a desfiar. Então, eu tive que tirar. E eu também tirei umas fotos tirando as tranças do cabelo. O cabelo quebrou todinho. Meu Deus! O cabelo ficou tão quebrado que eu tive que raspar careca. Careca! Careca! Mas, cabelo cresce. E aí, também, vem outras vontades. Eu sempre tive vontade de pintar o cabelo. Já fiz luzes, mas não é a mesma coisa. Então, eu descolori o cabelo inteiro. A princípio, eu queria que ele ficasse branco. Mas, ele ficou alaranjado. Depois, eu fiquei sabendo que precisa deixar um bom tempo pra que ele fique com a tonalidade branca. Passou uma semana e eu resolvi descolorir novamente. Eu fiquei bastante tempo. Bastante tempo mesmo que só faltou um produto comer o couro da minha cabeça. Mas, ficou o resultado que eu queria. Inclusive, eu gravei alguns vídeos com esses cabelos, que eu vou deixar aqui no cardzinho. O cabelo ficou no branco perfeito. No branco que eu queria, né? Bom, ele estava bem branco. A raiz já começou a crescer um pouco e eu quis realizar um outro sonho. Esse sonho era um sonho de infância. Eu sempre tive vontade de pintar o cabelo de azul. E aí, fui pintar o cabelo de azul. No começo, ele ficou roxo. Mas, depois de algumas lavagens, ele foi desbotando e ficando azul. Ah, eu amava. Pra mim, era festa. Eu armava black. Fazia penteado do cabelo, penteava pro lado, amarrava a xuxinha. Era uma palhaçada aqui só. Mas, eu me sentia muito realizado e feliz. Mas, infelizmente, o meu cabelo, ele começou a ficar um pouco desproforcional. Um lado maior do que o outro. O black power não estava muito redondinho. Então, resolvi cortar as laterais e fiz o morcano. Que é o cabelo que eu estou hoje. E eu já tive, também, outros tipos de cabelo. Já tive cabelo espetado. Eu já tive cabelo tigelinha. Sangue de Jesus tem poder, meu pai! Então, gente. Esses são alguns tipos de cabelo que eu já tive em algumas fases da minha vida. Um recadinho importante pra vocês que estão me assistindo. Ame-se da sua maneira. Ame seu cabelo. Seja você mesmo. Não importa o que os outros dizem pra você. Não importa uma opinião alheia. Ame-se. Seja você. Tenha amor próprio. Isso que importa. Você é dono de si e tenha o seu amor próprio. Gente, é isso. Calma, calma, calma. Não, não. Para, para. Eu não prometi que ia fazer a esponjinha no final e ia tentar fazer o penteado no meu cabelo. Então, vamos lá. Sem mais enrolação. Vamos fazer a esponjinha de Nudred. Para fazer essa esponjinha, vamos precisar do quê? Da esponjinha, né? Essas esponjinhas que você tem em casa, de lavar louça. Uma canetinha marca-texto. Uma lâmina, que eu quebrei aqui na metade. Vamos usar um pedacinho. E fita isolante. Primeira coisa, gente. Eu colei a lâmina aqui na fita isolante. Ó, você cola, deixa um pedacinho aqui para você conseguir enrolar ela na caneta marca-texto. Então, você vai pegar aqui, ó, a pontinha aqui da caneta. Você vai colocar, ó, a fita isolante aqui e vai rolando a lâmina, ó. Pode ir rolando com força. Vai ficar, ó. O redondinho aqui, ó. Vai, olha. E vai caprichando, ó. Vai, enrola, enrola, enrola. Enrola bem. Isso, ó. Enrolou, ó. Se quiser reforçar bastante, pode reforçar, ó. Ficou assim, ó. A lâmina bonitinha enrolada. Ó, enrolou. Aí, agora, ó, a gente vai pegar o marca-texto, a parte aqui, ó, da caneta e fazer várias bolinhas aqui, ó. Marcar com várias bolinhas aqui e a gente vai fazer os furos. Peraí, deixa eu fazer isso daqui direito, ó. Porque eu não tô vendo nada. Aí, você vai marcando aqui, ó, bonitinho. Ó. Você vai marcando, ó. Marcou. Você pode fazer quantos furos você quiser, da forma que você achar melhor. Aí, pega aqui, ó. Deixa eu fechar aqui a tampa. Aí, pega aqui com a bundinha, ó. Coloca aqui e gira. Vai girando. Ó, girou, girou. Girou. Então, já saiu aqui. Aqui. A buchinha ficou pronta, ó. Ficou até bonitinha. Pra fazer esse penteado, a gente tem que deixar o cabelo bem seco. Bem seco mesmo. Meu cabelo, ó, ele tá um pouquinho úmido. Então, eu vou secar e já volto já. Gente, cabelo sequinho, ó. Mas não é só isso. A gente vai precisar, ó, de um pente garfo. Ó, meu pente garfo tá meio batido, tá todo azul, porque tô com o cabelo azul. Então, a tinta pegou aqui no pente. Então, a gente vai armar o cabelo pra depois fazer, passar a esponjinha. Tinta pegou aqui no pente. Pronto, aí, ó. Cabelinho armado. Agora, a gente vai pegar a buchinha e vai, ó. Sentido horário ou anti-horário. Começou por um sentido, você vai ter que fazer até o final. Porque, ó, se você for fazer... Começar sentido, um sentido e depois ir pra outro, o cabelo vai desenrolar. Não vai ficar enrolado. Então, ó, você vai, ó. Sentido horário. Vai rolando. Vai passando, ó. No cabelo todo. Vai. 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 O que é isso? Bom, gente, tá vendo? Ele tá começando a ficar um pouco enroladinho Mas como o meu cabelo tá muito grande Então a esponja tem que ser um pouco maior Se o seu cabelo tá curtinho É interessante você usar essa esponjinha aqui A esponja normal Então, eu, antes de gravar esse vídeo Passei numa perfumaria E comprei uma esponja de Nudred mesmo Profissional, grande Mesmo Então, vou fazer com ela Vai no Nudred Quero pegar o cabelo estiloso Pô, cara De novo, cara Pô Nossa! Uau! Nossa! Uau! Gente, não ficou lá aquelas coisas Mas deu uma enroladinha no cabelo Deu pra ver que ficou um pouco diferente aqui o visual Então é isso Se você assistiu o vídeo até aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Muitíssimo obrigado Não saia desse vídeo Sem deixar o like Como de costume, né? Se você ainda não é um inscrito Se inscreva Deixa aqui embaixo o seu comentário E também compartilha esse vídeo com seus amigos Compartilha com a família Compartilha com geral Então é isso Um beijo Tchau! Tchau!